Meus amigos, hoje eu quero dar uma dica especial pra vocês, ó, economizarem na compra de mercado. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir. Na internet vende vários produtos de mercado, seja de limpeza, até comida também. Tem produtos que às vezes já é pronto, tipo pacote de macarrão, que ele já vem embalado de fábrica, você já conhece. Ele acaba saindo muito mais barato. Olha só essa dica do que eu peguei. Os links estão aí na descrição. Pausa o vídeo agora e dá uma conferida. Às vezes você tá gastando 3, 4 vezes mais comprando coisa ainda no mercado, sendo que você pode comprar pela internet. Muitas vezes tem frete grátis e você economiza muito, cara. Economiza muito, muito mesmo. Olha só esse kitzinho de sabonete. Saiu extremamente barato, extremamente acessível. Vem 12 por pack, né? Frete grátis eu consegui nesse kitzinho aqui. Por isso que eu já peguei aqui pra garantir. Então, às vezes você tá com um baita gasto aí de mercado, sendo que você poderia comprar pela internet. Não gastar gasolina, não gastar tempo, não precisar ficar carregando as coisas no braço, sabe? Tirando e botando em porta-malas de carro, perdendo esse tempo todo. E ainda gastando mais ainda do que você poderia se você estivesse comprando pela internet. Se inscreve no canal que eu vou dar várias dicas pra vocês. Mas pra quem quiser conferir, tá aí na descrição. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir. É muito mais barato, entendeu? Então, acaba sendo uma oportunidade muito boa pra quem quer economizar. E você comprar uma coisa que já é fechadinha, tipo sabonete. Sabonete Albany. Eu gosto bastante dessa marca. Tem bastante qualidade. Esse aqui é mais pra quem faz esportes, né? Então, ainda acaba sendo um pouquinho mais forte aí. Esse aqui é de... Ele tem antibacter, né? Que é a proteção antibactéria aí. Então, ele é esporte contra diodoro. Então, muito bom, entendeu? Então, você faz esses kitzinhos aqui. Pô, sai muito mais barato do que você ir no mercado comprar ele individual. Ou comprar no kitzinho. Quem compra ele no individual, então, meu. Joga um monte de dinheiro fora. Por exemplo, no caso do sabonete, né? Que acaba sendo algo padrãozinho. Ó, 99,9% aí das bactérias, tá bom? Então, fica essa dica especial pra vocês. O link tá aí na descrição. Acessa, dá aquela conferida, tá? Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você já faz compra de mercado pela internet. Coloca aqui nos comentários. Quanto tem sido a sua economia, mais ou menos. Como é que tem sido pra você. Tem muitas pessoas que estão pegando essas dicas, cara. Estão gostando muito. Vale a pena, pessoal. É uma economia gigante pra você comprar. Não a coisa que você ia comprar perdendo seu tempo de ir lá buscar, tá bom? Então, fica aí. Essa dica especial pra vocês. Pausa o vídeo agora. E acessa o link na descrição. Vou ver se eu deixo o link nos comentários também pra vocês poderem conferir. Beleza? Muito obrigado, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Valeu.